Olá gente, eu venho agora com uma outra receita também com o nosso sabão feito com folha de mamão, tá? Eu vou fazer uma pasta caseira com ele, simples Não vou fazer dois ingredientes porque a gente tem que colocar a água Mais três ingredientes, né? A água, a gente tem que colocar, tá? O açúcar e o sabão Então eu vou picar naquele sabão ali Vou colocar na panela com um litro de água, tá? E quando tiver em pasta, eu vou trazer aqui já pra botar no pote pra vocês Fazer assim Eu já posso ir picando até aqui dentro pra vocês verem Tá? Como eu vou fazer Deixa eu apastar aqui Vou botar aqui dentro desse Eu não vou ralar não, tá? Eu vou fazer assim, pra que você possa ver Tá? Vou levar somente com um litro Tem 400 gramas aqui, tá? Com um litro Vou ficar observando Tá certo? Porque eu não quero que ele derrame Quando eu fiz o sabão líquido, ele derramou E eu não quero Tá? Então não vou demorar aqui Vou levar ao fogo Já vou trazer ele derretido pra poder colocar A gente colocar o açúcar E colocar dentro dos potinhos Tá bom? Vai ser bem rapidinho Já, já eu volto Prometo não demorar Bom, gente Ela tá derretido, tá? A panelinha aí é só quando eu coloco ela Com alguma coisa que tenha soda Ó, como fica, tá? Então a nossa pastinha vai ficar tipo uma geleia Eu deixei dar uma fervurinha E fui fazendo assim Tá? Agora eu vou colocar aqui As quatro colheres de sopinha, ó De açúcar Para glicerinar A nossa pasta Não deixe esfriar muito não, tá, gente? Para que possa derreter o açúcar Três Quatro Para que vocês possam Se tiver algum pedacinho Vocês possam tá Dissolvendo assim Tá praticamente pronto aqui, gente Eu disse que ia ser rápido Daqui pra frente Nossos vídeos vão ser rápidos Só mesmo quando Houver uma necessidade, né? Eu vou colocar aqui já Ai Ainda tá um pouquinho quentinho Olha aqui Coisa bonitinha, né? Coisa bonitinha Boa E com o ventilador em cima, vai ressecando logo. E também esfria logo, né? Podemos dizer que deu um quilo e duzentos, porque ficou aqui, eu não vou ficar raspando, gente, de madrugada aqui. Mas ficou muito bonitinho. Estão vendo? Então amanhã eu mostro a vocês como é que ficou, tá? Pode deixar que amanhã eu vou mostrar a vocês direitinho como é que ficou. De um quilo e duzentos e cinquenta. Beijos, boa noite. Beijos, boa noite. O que é isso?